A grande ilusão do carnaval A gente trabalha com o acabar na quarta-feira Felicidade sim Felicidade é com a luma Que o vento vai levando pelo ar Não aguanto nada, mas que a vida breve Precisa que haja vento sem parar A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como esta noite passando, passando Em busca da madrugada Fala em baixo por favor Para que o acorde alegre contínua Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim 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 O que é isso? 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 Obrigado por assistir. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?